O Ginásio Dolivar Lavarda é o palco dos Jogos da Chave Sul da Superliga C de Vôlei Feminino. Ao todo são seis equipes, Pato Vôlei, Londrina Vôlei, Juventus Teotone do Rio Grande do Sul, Pinhalense de Santa Catarina, Foz do Iguaçu e Marechal Vôlei. Antes do jogo do Pato, o técnico Evandro Veiga falou da importância do evento para o vôlei local. É muito importante para a nossa comunidade receber um evento dessa magnitude, é um campeonato nacional, nível nacional, então um espelho para todos que participam de vôlei, praticam vôlei aqui na cidade, poder acompanhar esse evento tão legal que está acontecendo aqui em Pato Branco. Kiko, atleta da Coca-Mar de Maringá, dos anos 90, bicampeã nacional, está em Pato Branco. Hoje é assessor técnico do Londrina Vôlei. O vôlei feminino é muito forte no Brasil, a nível mundial também, você pode ver que isso até passou masculino. Aqui, para alimentar o vôleibol aqui no nosso estado e nessa região, é fundamental ter mais eventos desse tipo aqui. É um campeonato terceira divisão nacional, né? Então, é o que os pequenininhos, a molecada, os mais novos, é o que eles vêm fazer, vêm olhar e se espelharem, né? No primeiro jogo, ontem à tarde, se enfrentaram Foz e Marechal com vitória do Foz por 3x1. No segundo confronto, Londrina e Pinhalense de Santa Catarina. O jogo terminou com a vitória da equipe catarinense por 3x7x0. E no último jogo da noite, o Pato Vôlei enfrentou as meninas, ou gurias, como se diz no Rio Grande do Sul, do Juventus Teotônia, que venceu o primeiro set. O Pato foi atrás e ganhou o segundo. O Juventus voltou a vencer no terceiro set. O Pato empatou novamente no quarto, mas as gaúchas levaram a melhor no quinto set. Placar final, 3 para o Juventus Teotônia, 2 para o Pato Vôlei. Hoje tem mais três jogos. Juventus Teotônia contra o Foz, Londrina enfrenta o Maringá e o Pato Vôlei joga com o Pinhalense.